E nesse caso aqui, que tipo de hematoma é esse? Esse é o hematoma subdural. Repara que o hematoma subdural, gente, ele tem um aspecto que lembra uma bananinha. Ele lembra uma banana ou uma meia-lua, percebe? Olha só. Você repara que ele não tem duas barriguinhas, ele não é convexo, ele não é lentiforme, ele parece uma meia-lua ou uma banana. Tem o pessoal aqui que gosta mais de banana, tem o pessoal aqui que gosta mais da meia-lua, não importa. O importante é você perceber que a definição do formato do hematoma é muito importante. E assim, não espere você encontrar algo super simétrico, super meia-lua, super bonitinho. Você tem que ver o que predomina, porque às vezes você pode pegar só isso daqui e olhar assim, ah, isso aqui é uma barriguinha, é biconvexo, então o hematoma é subdural. Não, olha o contexto da coisa toda. Olha o hematoma como um todo aqui, gente. Olha o hematoma como um todo. O hematoma é tudo isso aqui. E quando você vai passando, você percebe que ele não tem barriguinha nenhuma, parece mais uma meia-lua, parece mais uma banana. Qual é o interessante do hematoma subdural? O interessante é que ele cruza a sutura, mas ele não cruza as reflexões da dura. Ou seja, o hematoma subdural vem, 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 mas quando chega aqui o tentório cerebelar, ele não consegue passar para o outro lado. Está percebendo que esse lado aqui não tem? Está percebendo que aqui não tem? Ele vem e ele não consegue, ele vem para cá e sobe, viu? Ele não consegue passar para o outro lado. Do outro lado, não tem, porque ele não cruza a própria dura. Ele é limitado pelas reflexões da dura, enquanto que o epidural é limitado pelas suturas cranianas. Qual é o problema do hematoma subdural? É que ele faz muito desvio da linha média. Então, olha aqui, nessa tomografia, aqui o septo pelúcido, que é aquela estrutura mais mediana de todas ali, entre os ventrículos laterais. Eu tenho ventrículo lateral de um lado, ventrículo de outro. E eu gosto muito de usar o septo pelúcido para me orientar se tem desvio da linha média ou não. Então, essa estruturinha aqui é o septo pelúcido. Aqui eu tenho parte da foice cerebral e aqui eu tenho outra parte da foice cerebral. O normal é o septo pelúcido ele ficar aqui no meio. Olha só onde está. Então, aqui eu tenho muito desvio da linha média. Muito, muito intenso. Toda vez que a gente tem um desvio tão intenso assim, toda vez que você tem uma renação subfalcina tão intensa assim, você entra em risco de, número um, ter isquemia da própria cerebral anterior ou cerebral posterior, frequentemente da cerebral anterior, porque ela é comprimida. E número dois, você começa a não ter mais espaço para ir para o lado e o cérebro começa a querer ir para baixo. Ele começa a fazer herniação transtentorial. Alguém já ouviu falar da famosa hernia de uncus ou hernia uncal? A herniação uncal é justamente isso, é a herniação transtentorial descendente. Ou seja, o que está em cima do tentório querendo descer, porque não tem mais espaço aqui em cima. E o que desce primeiro? O uncus, que é um pedacinho ali do lobo temporal. Então, vamos ver aqui se tem herniação transtentorial, se tem herniação de uncus nesse caso. Como é que eu olho se tem, João? Bom, é o seguinte, é até um pouco avançado esse tópico aqui, mas eu acho que é um tema que a gente ouve tanto na clínica, nas enfermarias, nos rounds, que eu acho interessante você saber ou já ter ouvido falar disso aqui. Então, aqui eu tenho o sistema ventricular, tá? Esse pretinho aqui é o líquor. Ventrículo lateral esquerdo, ventrículo lateral direto apertadinho aqui, porque está sendo comprimido. Repara, o esquerdo está dilatado e o direito está comprimido. O esquerdo dilata tanto por obstrução quanto compensatoriamente. Mas quando você desce aqui, você encontra uma estrutura aqui que é o corno temporal do ventrículo lateral. Ou seja, o líquor do ventrículo que fica ali junto do lobo temporal. Normalmente, esse líquor tem uma posição mais mediana e tal, mas ele deve ser simétrico. A distância dele aqui para essa cisterna supra, sei lá, essa cisterna, esse líquor que fica aqui, deve ser razoável. Eu devo ver um pouquinho de parêntema cerebral aqui. O que está acontecendo? Do lado esquerdo, eu estou vendo lá o corno temporal, só que do lado direito, olha onde está o corno temporal, como ele está medializado. Do lado esquerdo, eu estou vendo ele aqui, lateralizado normal, só que do lado direito, ele está quase na linha média. Olha aqui, a linha média passando aqui e o corno temporal está praticamente na linha média. O que está acontecendo? O corno temporal à direita, ele está medializado porque o próprio lobo temporal está querendo herniar. E aí, para ele herniar, ele vai medializar e descer. Então, na hora que ele medializa e desce, quem desce primeiro aqui é o húncus, que é essa partezinha que eu falei do lobo temporal, que dá a famosa hérnia de húncus. Então, para eu ver herniação uncal, eu posso ver tanto no axial, como eu estou mostrando para vocês agora, quanto eu posso botar um coronal e ver esse corno do lobo temporal descendo. Ah, João, mas por que eu não olho diretamente o húncus, eu tenho que ficar olhando o corno do lobo temporal? Muito simples, porque o parênquimo encefálico na DC é muito difícil de ver. Ele, propriamente, diferenciar um giro do outro é muito difícil. Já o corno, não. O corno, eu sei, porque fica pretinho aqui. Eu sei que ao redor desse corno aqui tem húncus, tem a parte do parênquimo cerebral, que é o húncus. Então, vendo isso aqui, eu sei que o húncus está aqui, que o húncus está medializado e que ele está herniando. Então, eu tenho que olhar de forma indireta. Então, o grande perigo dos hematomas, dos sangramentos intracranianos, especialmente do hematoma subdural, é que eles fazem muito efeito de massa, eles desviam muito, eles fazem muita herniação e essa herniação mata. Essa herniação de húncus aqui, ela mata muito rápido, beleza? É aquela que faz aquela famosa anisocoria, lembra? Da lá do exame neurológico. Pois é, paciente com trauma delinecefálico grave, chega com rebaixamento do nível de consciência. Se você faz o exame e está anisocórico, o que deve estar acontecendo é uma herniação incal como essa daqui. Então, o sangramento subdural, ele acontece em um lugar diferente. Então, ele não acontece ali logo embaixo da calota. Não é um sangramento subperiochial. É um sangramento entre as camadas da dura, tá? Entre as camadas da própria dura. Então, veja, hematoma epidural, parece um limãozinho, hematoma subdural, parece uma bananinha, como vocês estão vendo aqui. Muito, muito cuidado com a própria calota craniana, porque ela é densa, naturalmente densa, na sequência em que a gente avalia bem o parênquima craniano. E o sangue também é denso. Então, às vezes, se você não prestar atenção, não tiver cuidado, você pode confundir um hematoma, principalmente o hematoma subdural, com a própria calota. O hematoma subdural, ele tem a capacidade de descer pela reflexão da foice, tá? Então, o hematoma subdural, ele não consegue atravessar de um lado para o outro. Ele primeiro tem que descer e ele pode acompanhar a foice. Então, toda vez que você viu o hematoma na foice, ou no tentório, ou seguindo a dura de alguma forma, esse hematoma é subdural, porque o hematoma epidural, ele não desce. O hematoma epidural não desce, tá? Ele não acompanha a dura, tá bom? Então, olha lá. Olha lá aqui que legal. Tentório cerebelar de um lado quase imperceptível, do outro muito fácil de ver. Tem sangue aqui, tá simétrico. Tem sangue aqui. Com o T de trauma, você vai pensar em sangue. Aí, eu vou lá para o coronar, olha como fica muito mais fácil de ver o sangue. E do outro lado, nada. Olha como fica muito mais fácil. E no sagital, olha lá. De um lado tem, do outro nada. Beleza? Beleza? Tchau.